E a gente vai começar com essa pergunta aí, né? O que é planejamento estratégico? O planejamento estratégico nada mais é do que um conjunto de ferramentas que você vai usar para poder definir qual é o seu objetivo, quais são as suas metas ligadas a esse objetivo e o que você vai fazer, quais são as metodologias que você vai usar para chegar lá nesse objetivo. E aí, existem diversos métodos, dos mais simples aos mais rebuscados. Quando a gente pensa no planejamento estratégico de uma empresa grande, por exemplo, a gente está falando aí de muitas pessoas envolvidas, de toda uma logística, de uma verba muito alta também. Quando a gente pensa num planejamento estratégico menor, de uma empresa menor ou até mesmo de uma pessoa, porque uma pessoa pode ter o seu planejamento estratégico, não é só uma empresa que pode. Aí sim a gente está falando de uma estrutura mais simples, menor, porém ainda assim precisa haver uma estruturação e uma lógica por trás daquele planejamento. Olha aí, a gente vai abordar aqui durante as nossas aulas, né? Alguns tópicos importantes sobre planejamento. A gente vai falar sobre o que é planejamento estratégico, a gente vai falar da história, dos conceitos básicos e vai falar da diferença entre o planejamento tradicional e o planejamento ágil, que é uma nova forma de planejamento que vem sendo cada vez mais usada. E que para o nosso caso aqui, eu já vou dar para vocês essa dica aí, antes da gente seguir, vai ser uma ótima opção. Então eu vou trazer algumas ferramentas de planejamento ágil, que não são vistas tão comumente por aí, mas que fazem todo sentido para a realidade de escritórios de advocacia e de planejamento previdenciário dos seus clientes também. Depois a gente vai falar sobre métodos ágeis de planejamento. Então a gente vai falar sobre por que ser ágil, o Kanban, o OKR, a gente vai falar de alguns desses métodos, vai explicar como eles funcionam na prática, vamos desmistificar esses métodos e vai ser bem bacana. Em seguida, nós vamos falar sobre botar a mão na massa, né? A gente vai falar sobre o planejamento na prática mesmo. E aí a gente vai falar sobre como executar esse planejamento, como que a gente vai ter ferramentas para executar e acompanhar os resultados. E a gente vai ter também a proposta de exercício para a gente praticar isso. Como que isso se aplica à minha realidade? Como que isso se aplica ao direito, às atividades que eu faço dentro do meu escritório? Como que isso se aplica para mim, no final das contas, e para melhorar o resultado aí para o meu cliente? Existem diversas, diversas aplicações. É só a gente manter a mente aberta para a gente saber. É importante a gente perguntar assim, né? Qual é a sua profissão? Você é advogado? Você vai me responder, não, sou advogado, ou então sou servidor. Sou servidora. E aí eu vou te dizer que cada vez mais o mercado procura profissionais T. Você sabe o que são profissionais T? Profissionais T são aqueles profissionais que têm habilidade de pensar estrategicamente diante dos problemas e propor soluções criativas. Por que T? Que história é essa de profissionais T? Sabe a letra T? A letra T é assim, né? Então, o profissional T, ele tem um conhecimento bem profundo sobre o assunto no qual ele é especialista. Então, é essa haste aqui do T que vai aprofundando. Porém, ele também tem um bom conhecimento nessa parte aqui do T. É o topo, né? Do T. Ele conhece bastante sobre outros assuntos que vão ser úteis para ele, vão ser úteis para o cliente dele e vão gerar para ele um diferencial competitivo. Porque ele não está limitado à área de conhecimento dele. Então, você é advogado. Mas, para você ser um advogado previdenciarista especializado em fazer planejamento previdenciário e em ter uma visão diferenciada do que é o planejamento previdenciário, você tem que ter boas noções de cálculos para que você faça os cálculos previdenciários necessários. Você tem que ter uma boa noção de planejamento estratégico, sim. Porque planejamento de aposentadoria é planejamento a longo prazo. E os conceitos que a gente vai trazer aqui vão ajudar justamente você a guiar esse seu cliente e mostrar para ele que se ele não tiver meta, se ele não acompanhar, se ele não executar aquilo que ele se propôs, não adianta de nada. Você não vai ter como fazer milagre na aposentadoria dele. Ele tem que se comprometer e tem que entender que aquele planejamento requer um esforço conjunto. É importante você saber gestão também para você gerir o seu próprio escritório, para você entender se as contas estão fechando, se está fazendo sentido o seu método de precificação, se a sua hora está sendo bem aproveitada ou não, se a sua equipe está sendo bem aproveitada, né? Fazer gestão de pessoas é muito importante também. Você, além disso, provavelmente precisa captar clientes. E se você precisa captar clientes, você tem que ter pelo menos uma base sobre marketing, sobre como você vai se colocar no mercado, sobre como você vai captar esse cliente, sobre venda, sobre como você vai fazer para fechar mais clientes. E sim, você como advogado precisa fechar clientes. Você não é vendedor, mas você faz venda em determinado momento, porque quando você fecha uma consultoria de planejamento previdenciário, você fez uma venda, você mostrou para aquela pessoa que você é o profissional mais especializado, que essa pessoa pode confiar e que vai prestar um bom serviço. Então, o profissional T é o profissional que tem habilidades em diversas áreas estratégicas para poder fazer com que o seu trabalho seja melhor, com que ele consiga, de fato, ter um diferencial competitivo e ele possa se posicionar de maneira destacada no mercado. Tchau. Tchau.